E a Século XXI tá abrindo as portas de mais uma loja, agora no Shopping Tenha você pode entrar, ficar à vontade porque eles têm aqueles prazinhos ótimos pra você comprar o seu aparelho celular, a sua linha celular também tudo pra você vir e aproveitar, já tô vendo que tem alguém comprando, com licença de surpresa, de surpresa, desculpem Marcelo, eu nem olhei com o Marcelo tô visitando sua loja nova, já tô sentando, tô me acomodando e eu vi que você tá comprando o que? Hã? Pode falar, hã? Motorola, eu prefiro o Moto 2, né, o Motorola e o Ericsson É o Ericsson, ah, você tava em dúvida entre o Motorola e o Ericsson? Aí tá levando o Ericsson? Preços, precisa de preço, o importante é isso aí, qualidade de preço O importante é que você fique contente e bem servido, aqui na Século XXI o pessoal é bem atendido, com certeza, né Marcelo? Vem cá Marcelo, peguei todo mundo surpreso, vou te pegar minha ficha que tá aqui Pessoal comprando, parabéns, viu, pela loja nova, vocês continuem com bastante sucesso Mas vamos aproveitar e passar um precinho de linha? Vamos Quanto? A linha? São Paulo? 390 São Paulo ou 150 de entrada mais 9 fixos de 99 Ainda ganhou o aparelho? Ganho, com licença Qual aparelho? Só dá uma desensinha O Necmoor Vai ganhar o Necmoor de brinde, ótimo Agora, vamos dar preço de aparelho digital, o Nokia é 21,60 21,60 Quanto? Quanto? Ah, ele esqueceu 485, vou fazer em duas vezes, né? Tá bom Então tá bom, em duas vezes pra você Agora, fora isso, eles são credenciados da TLS, estão online com a TLS Filiados da Bracel, filiados a Cinco Hotel Ah, agora aprendi A Cinco Hotel também, você pode vir fazer um tour, inclusive, pela loja nova, viu? Aproveite de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 7 da noite Domingo só da Serro Corá abre, das 10 até as 4 da tarde Serro Corá 103, no Alto de Pinheiros 1013 Ah, 1013, no Alto de Pinheiros O outro endereço O Dr. Zucchi, número 1720 em Santana, ao lado da Igreja Salete E agora, essa loja nova, aqui no shopping, tem o número da loja 2412 O telefone, você liga grátis 0800 55 55 21 Século XXI Vem correndo